Bom dia a todos, estou muito feliz por participar deste encontro e peço desculpas por fazer a apresentação em português, a minha apresentação é bastante breve, irei falar um pouco sobre a coleta de dados. Trouxe aqui alguns dados epidemiológicos acerca de Moçambique, até ao dia 24 de setembro nós temos um cumulativo de 34.645 casos de cólera, e destes casos nós temos casos que foram geridos de ambulatório e casos que foram geridos intrahospitalares. E do total de casos nós tivemos 144 óbitos intrahospitalares. 140 casos que foram registrados no hospital. Porque Deus é moçambicano, a nossa taxa de letalidade intrahospitalar é de 0.4. Porque Deus é moçambicano. Porque Deus é moçambicano. Neste momento nós temos três distritos ativos. Nampula, cidade de Nampula, Moeda e Moçambua da Praia. Nampula, Moeda e Missomba da Praia. E temos um incremento de casos em Tete e na Zambésia. E há um aumento de casos em Tete e na Zambésia. Um aumento de casos de diarreia aguda, não especificamente de cólera. Para Tete nós temos os distritos de Doa, Mutarara e cidade de Tete. Em Tete, há três distritos. Doa, Mutarara e Tete. E em Zambésia temos outro Moloque. E em Zambésia, nós temos Alto Moloque. Milãs, Maguba, Morumbala e Mulevala. Milãs, Maguba e Mulevala. Fizemos questão de colocar estes distritos, porque são distritos que estão à volta de Malawi. E na 38ª semana epidemiológica, nós tivemos 127 casos na cidade de Nampula. Em termos de curva epidemiológica, de cólera. Nós começamos a verificar o incremento de casos nas primeiras semanas do ano. E tivemos o pico na 12ª semana. Com mais de 5 mil casos. E em termos de fatalidade, como eu já tinha dito. Nós temos uma fatalidade geral de 0,4%. E o CFR é 0,4%. Podem verificar pelo gráfico. No gráfico. Que nós tivemos um incremento significativo de casos na Zambésia. A partir da décima semana epidemiológica. que foi resultado do ciclone Fred. Em termos de... Colocamos aqui 4 ou 5 províncias que são as que têm estado a registrar casos de cólera. Estas são as 5 províncias que registraram números de casos de cólera. Vou falar da província de Nampula. Em Nampula, em particular. Que reportou o primeiro caso no 1º de abril. E foi um caso identificado no distrito de Nacalapurro. E até agora tem um cumulativo de 3.152 casos. E três mortes. E três mortes. De referir que estas três mortes são óbitos intrahospitalares. Estas três mortes foram ocorrer em hospitais. E nesta 3ª ou 8ª semana, como já tinha dito, tem um total de 127 casos. Que é a província que continua sendo preocupante em termos de casos de cólera. Cabo Delgado. Cabo Delgado. Começou a reportar os casos a 13 de março. E tem um total de 1.230 casos e três óbitos. Foram sete distritos afetados. E Moeda, neste momento, há 27 dias sem reportar casos. Moçimba da Praia não tem reportado desde a 36ª semana. Moçimba da Praia não reportou desde a 13ª semana. E não temos casos de diarreia aguda. E não há casos de diarreia aguda. Zambésia, que foi uma província que registrou muitos casos após a passagem do ciclone Fred. Neste momento, não tem nenhum caso ativo. Não há casos ativos. Temos cinco distritos a reportar casos de diarreia aguda. E Alto Moloque, que era um distrito que nos preocupava bastante. Neste momento, tem estado a verificar uma diminuição dos casos. Em comparação com a 37ª semana. Tete. Nenhum distrito ativo. Mas temos três distritos que têm estado a reportar casos de diarreia aguda. em três distritos com casos de diarreia aguda. Colocamos aqui algumas variáveis que são coletadas no hospital. Estas são os variáveis que são coletadas no hospital. Onde nós colocamos nome, idade. Nome, age, e como podemos ver na lista de restos. Ok. Temos também variáveis relacionadas ao tipo de desidratação do paciente. Há um sinal de perigo. Sinal de perigo. Sinal de perigo. O tratamento que o paciente recebe, o resultado do TDR. Treatment, RDTS results, and so on. Em relação ao desfecho do caso, também temos algumas variáveis. We also collect data on the outcome of cases. Coletamos também o local do óbito, porque alguns óbitos que ocorrem na comunidade depois chegam à unidade sanitária. We also collect the location of death, because some of the community deaths then are sent to the health facility. Mas, na verdade, é uma fragilidade que nós temos, porque parte dos óbitos na comunidade vão direto ao morgue. But it's a fragility, because most of the deaths in the community go directly to the morgue. E nós acabamos não tendo o registro desses óbitos. And we don't register the death. Mas, em Moçambique, nós temos os atores comunitários. In Moçambique, we have community workers. Que apoiam as unidades sanitárias a prover cuidados de saúde na comunidade. And they support health facilities to provide health care at community level. Então, estes atores comunitários são os que apoiam o Serviço Nacional de Saúde a obter dados relacionados aos óbitos na comunidade. These health agencies are the ones that support the health system to register community deaths. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado.